Fala galera, aqui quem tá falando é o Marrone, hoje eu tô trazendo pra vocês uma série que eu já trouxe aqui no canal, vou continuar com ela Mil formas de morrer com o Spelunky, vocês já sabem como é que funciona a série, então não vou enrolar muito O vídeo pode ter 5 minutos ou 1 hora, depende do quanto eu vou sobreviver nesse jogo que é mega difícil Tá, vamos aqui já descer nas tumbas, parece aqueles desenhos maias né, civilizações antigas Ó galera, no último vídeo aqui, que eu gravei pra vocês, eu mostrei que o Mercador ele precisava de algumas bombas pra criar um atalho pra gente E o Mercador não, o Senhor da Mina lá, e mesmo assim a gente não tinha as bombas Vamos ver se agora a gente encontra com ele de novo e consegue entregar essas bombas pra ele Vamos lá, como vocês sabem as fases são randômicas, então não adianta eu saber alguma coisa sobre a fase Porque toda vez que eu jogar, ela muda E já vi que essa aqui é uma fase que tem aranha pra caramba Tentar ali matar aquela cobra, deu certo Não vou conseguir subir por ali mesmo Ah, não vou conseguir Tomara que tenha alguma coisa decente, porque eu gastei uma cordinha minha aqui Nada, só ouro mesmo Pra lá, princesa tá ali Talvez isso me facilite isso aqui Me facilite meu caminho, vamos ver Tomar cuidado pra não cair nos espetos Tô gastando bomba já Muita bomba Boa, vamos pegar a princesa Tomar que seja bomba O que é isso? Não lembro Ah, é a arma de teia de aranha Não vou usar ela Sinceramente, eu não gosto muito dessa arma Tem equipamento aqui que você tem que tomar cuidado Porque às vezes ele dificulta a sua vida Não é que ele dificulta, né? Na verdade tá tudo aí pra facilitar, mas É difícil mexer com alguns equipamentos aqui Então Então vamos levar a nossa Donzela aqui pra receber um beijinho dela no final Opa, essa cobra é perigosa Aquela cobra ali, galera Cospe ácido No último vídeo acho que ela apareceu já Tô tem que tomar cuidado com ela Bom, a saída tá por aqui Vamos ver se por aqui Como a gente ainda tem um pouquinho de tempo A gente acha Alguma coisa interessante Ali não tem nada Pôr essa pedra aqui pra desarmar aquela armadilha ali embaixo Que não precisaria Porque já tinha Galera, eu acho que não vale a pena Gastar uma bomba Porque eu tô com poucas Pra pegar aqueles Tesouros Então vamos Sair da fase Com a nossa donzela Ganhar um beijinho Mais uma vida Mais um coração pra gente Um hit a mais que a gente possa tomar E vamos pro próximo level Vamos lá Tentar ir pra esquerda aqui Se as terras de aranha A gente tem que ficar pulando aqui Pra quebrar ela mais rápido Na verdade pra passar dela Um pouco mais rápido Ah, a donzela tá aqui Quase que eu desço E deixo ela Ela sozinha aqui atrás Opa Eu gosto bastante De pegar aquele rubi Aquele rubi vale bastante Mas Não vou gastar minhas bombas Minhas bombas estão Realmente caras Ai, joguei a princesa Não era pra jogar ela Mas Valeu O importante é que ela não morreu Deixa eu ver se por aqui Tem alguma coisa que Vamos por aqui mesmo, galera Vou tentar pelo mais seguro Galera, vou matar Vou tentar matar aquela aranha ali Porque ela parece Tá fácil Vamos ver Aê, galera Consegui Ai, morcego Cuidado com o morcego Essa aranha aqui Ela Dropa Essa teia Essa teia É legal Porque agora Quando a gente joga a bomba Eu não vou jogar agora Eu só tô com uma bomba, galera Senão vai me fazer falta O mercador tá ali E pra ajudar Ele tá sem a bomba Então É, agora quando você joga A bomba Ela sai com uma teia de aranha Então a bomba fica autoadesiva Fica uma Sentex Vou soltar a princesa aqui Pra gente já salvar ela E vamos dar uma olhada lá no mercado O que que tem de bom Essa bota com pregos Eu não gosto muito Essa luva De escalada É boa Vamos comprar Esse presente aqui Vamos ver se em vídeo Dá sorte Ah, essa luva serve pra gente Atirar as coisas em linha reta Eu vou comprar também Essa luva De escalada Que eu acho que Muitas vezes ela me atrapalha Mas Vamos ver se agora Ela vai me ajudar E vamos pra próxima fase Torcer pra não vir fase no escuro Galera Tem umas fases que são no escuro Que é Eu acho dificílimas Que você tem que carregar uma tocha E tem que ir desviando Ai, tomei um Um hit bobo aqui Quase tomei um hit da pedra Agora também Não tá viva não, né Galera, a chave Nossa A cobra fez uma besteira ali Acabou abrindo o caminho pra mim Valeu, então Vocês viram o que acontece agora Quando eu ataco as coisas Que vai em linha reta É por causa da luva Da luva De baseball ali Não da luva verde Da luva de baseball Vou levar essa chave Ó, então quando eu jogo agora As coisas Elas vão em linha reta Ó Ô meu Deus Tava querendo tomar um hit bobo assim, né Viu? É pra jogar a chave pra lá Pra vocês verem que a linha era Tem que cair aqui Certinho Tá aqui a chave longe Ai meu Deus Agora com a cobra Quero dar um petrelequinho aqui Pra ver se eu derrubo A chave no buraco Tá difícil Meu Deus Que beleza Tentar soltar ela aqui Boa foi Também nem precisaria Porque Passar por aqui Hum Tem que tomar cuidado Com as aranhas aqui Tentar passar agora Ai Ai, tomei um hit Sai daí, sai daí Sai daí Nossa Pra lá, pra lá, filho A Donza, ela tá ali Eu não sei onde tá o baú agora Ai, não precisava dessa corda Esqueci que eu tô com Com a escalada Nossa Vou precisar muito da princesa Eu até poderia colocar a princesa ali no ritual Mas eu tô precisando muito dela Porque eu tomei muito hit bobo aqui Pô, matei essa aranha Onde será que tá o baú Ih, o baú não tá aqui Minha esperança é que o baú tivesse aqui Ô meu Deus Vambora, galera Vambora antes que a gente morra aqui Onde que vem o fantasma E vamos lá Quarta fase ou terceira? Terceira fase completada Vamos pra quarta parte E agora o negócio fica difícil aqui Ué, eu vim com a chave pra cá? Pô, galera Eu não sabia Na época que eu jogava O baú tava sempre junto Na mesma parte da fase Galera, esse é um carinha que eu posso comprar E me ajuda Mas eu não vou comprar ele agora não Vou gastar dinheiro Porque senão eu vou estar usando de bomba Fazer o morcego ficar preso aqui Boa Boa A princesa tá ali A gente só pode carregar um item de uma vez Ai Taca ele ali Ai meu Deus A princesa pode Não O que que eu vou fazer com essa princesa? Vamos soltar ela aqui embaixo Pra poder empurrar pedra ali Antes que ela caia no espeto Vou tacar essa chave pra lá Essa chave podia ter caído na cobra, né? Taca a princesa Toma cuidado pra não tacar a chave na princesa Hum Devia ter matado aquele rapaz ali Vou abrir um caminho por aqui Que vai facilitar muito a minha vida Boa Precisa tá salva A gente acha o baú aqui É difícil matar Ai Boa Boa Aquela estatueta que tá ali em cima A gente pode Passar com ela pela porta ali Pra ganhar Acho que 5 mil 50 mil Negócio assim Eu sei que ela vale bastante dinheiro E a gente pode pôr lá também No altar do ritual Mas eu tô optando pela Jogada mais fácil Ai Tomei um hit Não vou tomar o altar de dar Cuidado Nossa Galera Quase fomos Vou vinagre de novo agora Vambora 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 dessa fase aqui E eu acho que eu tô entrando no segundo mundo Ai De novo Ele precisa de bombas que eu não tenho Homem do túnel Infelizmente Não tenho bomba pra te dar Amigão Dá um beijo aqui E vamos Pra próxima fase E eu tô com essa chave ainda Tô usando essa chave de arma Ah Joguei ela pro lado errado Vou levar a chave Acho que ela vai ser mais útil Matar esse bicho Não dá Aí Ah Também não vai adiantar muito Onde é que eu vou jogar esse bicho Ah não 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 bicho Será que a piranha pega ele? Tá vendo galera Ali embaixo tem uma piranha Ah Boa Agora eu posso levar isso aqui Ih Olha a princesa onde tá Não vou nem parar Vambora Vou nem parar pra pegar essa princesa Que vai ser minha morte certa Esses bens são perigosos Minha chave tá ali Vou tentar descer aqui Ih Será que tem piranha? Tem Boa Joguei ela Eu ainda até hoje não sei muito bem pra que serve esse treco ali Acho que é só pra agarrar mesmo Passou direto? Cadê minha estátua? Caraca Aquele macaco é perigoso Pá Tomou o macaquinho Nossa senhora Esquece Eu vou por aqui mesmo Nossa senhora galera Minha estátua caiu lá embaixo Onde tem piranha Onde tem tudo Vamos lá Pula sapo Morre ali no espeto Morre ali Boa Boa Não matou? Boa Matei Vambora daqui Ai Ah não Que sacanagem Galera Então ó Toma aí o replay da morte de novo Pra quem não viu E é isso galera O vídeo podia durar qualquer Espaço de tempo Durou aí 9 minutos e 37 segundos Tá aí Tudo que eu consegui Level 5 pra vocês Então é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir De favoreitar E de compartilhar Nas redes sociais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Um abraço Valeu e Tchau